André e bebê E tento dizer que está tudo bem Estou igual, vivendo em real Perguntei no final Prações, as flores Só falta um total Já se tornou banal Me senti mal As mãos trazendo energia positiva, vamos aí Vem! As cores lá fora Me disseram pra continuar Elas me disseram pra continuar E eu já superei Mas eu queria suas mãos nas minhas Revelar as fotos que tiramos e ninguém só pede É sua partida É sua partida Não parece, é Tudo que pensamos são vocês Obrigado por existirem Não é que existe, é a verdade E se forra Se jogou no mar aberto de ilusões E as mãos já separam quando eu planejei Exagei O sentimento tá forte, sentido e sorte Que melhor é o que eu sou Agora eu sempre derreço E o que me tornou Tão igual Tão igual Me envergo Me envergo Pego o reino final Prações, as flores São parte do total Já se tornou banal Me senti mal Me sinto mal Mas com os avó Me disseram pra continuar E elas me disseram pra continuar E eu já superei Mas eu queria suas mãos nas minhas Revelar as fotos que tiramos e ninguém sabia Dessa sua partida Da sua partida Tudo que eu penso parece ser você Teve muito visto, mas não vou esquecer Tudo que eu falei Te fazer chorar Te ouvir falar Só te peço perdão Te canto pra te dançar nos céus Que eu não Duvidei tua voz Não há isso Eu nunca envergo Te vejo utО Porque eu não Eu nunca envergo E mas de vergo up Sou igual, vivendo em real Sou igual, com vocês até o final Sou igual, com vocês até o final